Olha que dado alarmante. No ano passado, as picadas de escorpião foram responsáveis por 184 mortes no Brasil. Um índice maior do que os acidentes envolvendo cobras, por exemplo. Preocupados com esse índice, alunos do Colégio Argentista de Maringá, no Paraná, produziram um documentário dando dicas para evitar acidentes com esse animal. A repercussão foi tanta que eles acabaram recebendo um prêmio da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Eles são pequenos, carregam veneno na cauda, não gostam de luz e estão plenamente adaptados à vida urbana. Essas quatro características fazem com que muitos encontros inevitáveis entre o escorpião e o ser humano se transformem em acidentes mortais. Preocupados com isso, alunos do Colégio Argentista de Maringá, no norte do Paraná, produziram um pequeno documentário com o título Escorpião, Ele Não é o Vilão. Um vídeo de seis minutos, na qual os alunos escrevem o habitat preferido do animal explicam as principais causas de acidentes e o que fazer quando você for picado. E aí a gente levantou o caso de desenvolver um documentário nos pontos turísticos da cidade, mostrando para a população quem é o escorpião, quem é esse animal. E também a questão de higiene de insetos, porque o escorpião se alimenta de insetos. Então se você tem uma casa que não é higienizada de forma correta, ele acaba sendo atraído por isso. O documentário teve grande repercussão e chamou a atenção do público de fora de Maringá. O resultado do esforço conjunto foi uma premiação que aconteceu no Rio de Janeiro. A Fundação Osvaldo Cruz é a instituição brasileira mais respeitada internacionalmente quando o assunto é epidemiologia e doenças causadas pelos insetos. Por isso, o projeto Escorpião Não é o Vilão do Colégio Adventista de Maringá ganhou um prêmio aqui, na nona Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. O campeonato reuniu representantes de 200 colégios de todo o Brasil no campus da Fiocruz. O trabalho dos alunos paranaenses venceu a disputa de melhor produção audiovisual entre os estados da região sul e Minas Gerais. Além da participação do evento, professores e alunos conheceram o campus onde boa parte das vacinas aplicadas no país são produzidas e também fizeram um passeio pela floresta da Tijuca. São bênçãos de Deus. Nós trabalhamos, nós pesquisamos, incentivamos, colocamos nas mãos de Deus e os alunos entendem que Deus está acima de tudo. Então é resultado de um trabalho e quando a gente se esforça e trabalha e tem Deus no comando, as coisas acontecem. A diretora explica que a premiação é uma consequência de um trabalho contínuo de vivência com o ambiente científico que é oferecido aos alunos da educação adventista. Isso cria uma cultura. Os alunos gostaram, os pais gostam, traz um incentivo a querer buscar novos desafios. A ideia de falar sobre escorpiões é semelhante a um projeto que a Fundação Oswaldo Cruz já coloca em prática no Brasil. Para a pesquisadora Cristina Araripe, é muito satisfatório ver crianças e adolescentes preocupados com o bem-estar das pessoas. Muitas escolas brasileiras, sobretudo localizadas em áreas rurais ou no limite das cidades, têm problemas com escorpiões ou animais peçonhentos de um modo geral. E a Fiocruz, entre tantos iniciativos que possui, possui uma voltada para acidentes com animais peçonhentos. Então esse exemplo que você traz de uma escola do Paraná, de uma escola brasileira de um modo geral, é fundamental. Essa cultura de preocupação com a sociedade fica nítida ao conversar com um dos alunos do Colégio Adventista. A motivação é ainda maior quando uma rápida viagem de Maringá para o Rio de Janeiro mostra o quão longe a educação pode levá-los. Nossa, eu estou muito feliz, gente. É algo que eu nunca pensei que fosse acontecer comigo. Se me dissesse no começo do ano, você vai para o Rio de Janeiro, eu não acreditaria. Porque eu nunca imaginei que eu estaria aqui em uma premiação dessas.